Ê Murilo Azevedo, já veio, caralho, já veio outra Eita porra, esse é o Murilo Azevedo, é a fonte do funk, toma Pra vozinha do Instagram, tá perdido na favela Louco, embriagador, vou arrastar pra viela Fudeu, haha, fudeu Cai, cai, cai no piroca toca dela Cai, 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 cai no piroca toca dela Cai, 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 cai no piroca toca dela Cai, cai no piroca toca Eita, arrasta ela E eu arrasto ela Cai, 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 cai no piroca toca dela 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 Famosinha do Instagram, tá perdido na favela Louco, embriagador, vou arrastar pra viela Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, mulee Cai, 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 cai no piroca toca dela Vai, mulee, vai, mulee Cai no piroca toca dela Cai no piroca toca dela Vai, mulee, vai, mulee Cai no piroca toca dela Cai no piroca toca dela Fudeu, mulee TANDABIDAKA, OOOH Time to be like, talk, talk, talk Time to be like, talk, talk, talk